Quando estive em casa fiquei paralisado Venia até o chão com um terremoto no Japão Um vento, um tofão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Um vento, um tofão Quando estive em casa fiquei paralisado Venia até o chão com um terremoto no Japão Um vento, um tofão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei só pra te falar Largo tudo se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar Pra sonhar Pelo poder e pela força do Espírito Santo Abençoa a Yara e a Luz E cada de nós Em nome do Pai Que a sonha se tornou realidade Amém De pouco em pouco a gente foi erguendo Nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo Nosso carro Céu vai e vem E não para nunca mais De tanto não parar A gente chegou lá Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser Eu vou Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou numa vila Navegar Um avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Domingo Na praia, no sol, no mar Ou numa vila Navegar Um avião a decolar Um avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Pra contar Pra contar Uma história pra contar Uma história pra contar Uma história pra contar A história pra contar Viva a decolar